Os olhos atentos revelam uma história de violência Ele pedrageia minha casa, ele não gosta de mim, ele me chama só de velha, de bruxa, de tanta coisa A dona Dadi, de 71 anos, mora sozinha A idosa enfrenta agressões há mais de 5 anos Uma realidade que parece estar longe de mudar Eu tenho medo assim, deles entrarem, invadirem minha casa, me ajudarem, baterem em mim, essas coisas Eles já metiçaram uma pedra no dia que eu estava chegando lá na minha casa, 4 horas da tarde Quase, se não fosse a grade que eu tenho na porta, tinha pegado em mim Uma pedrona grande, pesada O número de denúncias de violência contra os idosos no Brasil aumentou 13% O dado é do Disque 100 E essa violência dói ainda mais do que os números sozinhos sugerem É que mais da metade dos agressores são pessoas que deveriam dar amor e carinho a esses idosos No caso, os filhos e os netos O Disque 100 recebeu 14 mil denúncias de agressão no país Em Cuiabá, o Núcleo de Atendimento ao Idoso da Polícia Civil já instaurou esse ano 60 inquéritos para investigar crimes contra esse tipo de público Os delitos de abandono do idoso, maus tratos a idoso, discriminação por motivo de idade e omissão de socorro Com a liberação do auxílio emergencial do governo federal, os idosos também se tornaram alvos mais frequentes Estelionatários estão se passando por idosos e realizando junto à Caixa Econômica Federal Empréstimos consignados em nome do idoso Nas ruas, a discriminação contra os idosos impera Crimes de menor potencial acontecem todos os dias Como o motorista de ônibus não parar para um idoso embarcar Pegando o circular de Cuiabá para Vaja Grande O motorista não quis deixá-lo entrar pela porta de trás Na época podia entrar, só que agora não entra Mas aí nessa época o que eles fizeram? Ele não deu chance dela entrar e também não esperou entrar pela frente e saiu arrancado Quase que ainda derruba ela Apesar de ser um crime de menor potencial ofensivo, mas o motorista ali vai responder criminalmente por esse fato Vai ficar registrado isso na sua carteira de trabalho, então é um prejuízo muito grande Agressões gratuitas, uma violência que muitas vezes é escondida por medo Os idosos enfrentam a dificuldade pela busca do respeito Eu trabalhei a vida toda, agora que era para me descansar eu não consigo Porque eu não posso ficar de filho do vizinho, né? É isso, não tenho condição, não tenho paz, não tenho sossego na minha casa, na minha própria casa Eu vou fazer umujuço Eu vou pegar pr Indonesia Eu vou falar hoje